Quando que despertou você essa vontade de ser jogador profissional? Cara, eu nunca pensei em outra coisa, minha mãe fala que a primeira palavra que eu falei foi bola, e ela fala, não é mentira, isso é, às vezes acham que ela tá contando história. Eu era viciado, cara, todo aniversário era bola, camisa de time, futebol, e eu assistia e gostava, a minha vida inteira eu vivia futebol, né? Então, desde sempre, eu nunca pensei em outra hipótese que não fosse ser jogador de futebol, assim. As coisas sempre foram acontecendo, com 11 anos eu nunca tive, assim, aquela decepção, sabe? De você entrar num time grande, ser mandado embora e que atrapalhasse esse sonho. Então, as coisas sempre foram acontecendo no tempo certo. Você se planejava a longo prazo? Você sempre foi um cara de planejar a longo prazo? Não, fui vivendo, foi acontecendo, e tava no São Paulo, e pô, vamos ver qual é o próximo passo, e as coisas sempre aconteceram, assim. O que você ouvia? Porque o canhoto, ele tem, ele se destaca, né? Normalmente o canhoto tem habilidade. Você ouvia que, pô, aqui tem futuro e tal. Cara, mas, e pô, e o São Paulo, ele sempre foi referência em categoria de base, né? Sempre foi. Então, a gente trabalhava muito essa questão de fundamento, de... Era até visto de maneira diferente, assim, como falar, puta, São Paulo, aqueles... Pô, porque o nosso uniforme era bonito, era sempre mais bonito que os outros, então, não jogava qualquer campeonato. A gente só ia em campeonatos importantes, São Paulo era, pô, era... Então, cara, a gente sempre trabalhou pra isso, sabe? A evolução é muito grande ali, por mais que eu soubesse jogar, a gente sempre soube jogar desde menino, mas ali o meu crescimento, e eu sempre friso isso, em toda entrevista que eu dou, a minha gratidão pelo São Paulo é enorme, assim, porque lá eu fui formado como jogador, como pessoa, foram quase 10 anos vivendo dentro de São Paulo, né? Então, eu tenho uma gratidão enorme, assim, mas desde o começo, peguei também profissionais qualificados, né, que fizessem eu melhorar cada vez mais meu jogo até chegar na equipe principal.